Bom, pessoal, esse vídeo, para quem quer saber como cadastrar a chave aleatória Banco Neon, eu vou mostrar para vocês. Na verdade, se for a primeira vez que você for cadastrar a chave aqui, você não tiver cadastrado nenhum outro dado, o Banco Sarra mostra três opções para você, que é o CPF, o telefone e o e-mail. Então, para a opção de chave aleatória aparecer, você precisa cadastrar primeiramente uma dessas opções. Foi o que eu fiz. Eu fiz o cadastro primeiro do telefone e depois começou a aparecer para mim a opção de chave aleatória. Então, eu vou deixar o vídeo aí embaixo, que eu mostro como cadastrar um e-mail, você pode cadastrar CPF, o que você quiser, e aí a opção vai aparecer como apareceu para mim. Agora, se eu clicar aqui agora em Pix, observem, clicar aqui agora na opção Minhas Chaves, aí sim você vai ver a opção para você adicionar uma chave aleatória, mas se for a primeira vez que você estiver fazendo cadastro, você não vai ver essa opção, tá? Então, escolhe outro dado, primeiro cadastra, depois você pode até excluir, mas primeiro você precisa cadastrar. Então, aqui agora para você cadastrar a chave aleatória, é só você clicar aqui em Adicionar a Chave Aleatória, clica, vai vir essa informação aqui que quando você fizer o cadastro e passar para qualquer pessoa, a pessoa vai conseguir ver seu nome completo, seu CPF de forma parcial e também o banco ao qual essa chave aleatória vai estar vinculada, no caso, Neon Pagamentos. Então, é só você clicar aqui em Concluir Registro, é muito rápido, clica, digita a senha do seu cartão, é a senha de quatro dígitos, não é a senha do aplicativo. Pronto, espera um pouquinho, vai mostrar aqui que o cadastro está em processamento, mas na verdade já cadastrou, você pode clicar aqui em Fechar, e clicando em Fechar, você já vai ver a chave aleatória, que é essa aqui, essa combinação de letras e números, tá? Então, tem como você cadastrar mais chaves, tem como você enviar essa chave, se você clicar aqui do ladinho da chave, clica nos três pontinhos, tem a opção para você copiar, compartilhar, enviar por e-mail, WhatsApp, enfim, tá? Mas é esse o passo a passo para você cadastrar a chave aleatória no Banco Neon. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.